Olá, quarto ano. Então, vamos para a nossa aula de geografia, falarmos sobre o Brasil urbano. Vamos ver, então. Os portugueses fundaram várias vilas, na parte de 58, os portugueses fundaram várias vilas e cidades na época em que colonizaram o território brasileiro. Ao longo dos anos, esses locais passaram por diversas transformações e muitos se formaram em grandes centros urbanos. Então, aqui estamos vendo uma fotografia que é do centro urbano, certo? Como nós chegamos à conclusão, nós temos aqui prédios altos, também nós temos aqui algumas construções antigas, certo? Movimento de carros aqui e pouca vegetação. Então, nós chegamos à conclusão que é um espaço urbano. Continuando, nós temos aqui, vamos ver como que se formou as primeiras vilas e cidades. Nós sabemos que, quando chegaram aqui os portugueses, já habitavam aqui os indígenas. Então, aqui nós temos uma pintura de Franz Post, representando a cidade de Recife, em 1653. Vamos lá, então. Olhando aqui, nós estamos vendo o quê? Poucas casas, alguns sobrados, que são essas casas aqui, com duas construções. Temos aqui bastante área de vegetação. Temos percebendo também que é uma cidade povoada, que tem pessoas, e as estão, assim, trabalhando e andando, assim, na rua, porque antigamente também as ruas não eram asfaltadas. Isso aqui nós podemos perceber, isso aí, em 1653. Bom, os portugueses colonizaram o Brasil. Lembra que eu já expliquei que colonizar, colônia é quando um país ou um território pertence a um outro país. Então, quando os portugueses aqui chegaram, nós passamos a ser colônia de Portugal. Então, foram os portugueses que colonizaram. Colonizar é povoar um território. Então, eles vieram para cá e começaram a fundar vilas e cidades povoando. Então, a partir de 1530, cultivaram, então, a cana-de-açúcar. Então, para se cultivar a cana-de-açúcar, foram o quê? Construídos em gênios. Vamos relembrar, então, o que são em gênios? Em gênios são construções onde se produz o açúcar, da onde vem a cana-de-açúcar, primeiro até chegar o açúcar. Então, foram construídos em gênios. E passaram, então, assim, a ocupar e administrar efetivamente o território. Quer dizer, passaram, então, a tomar conta do território brasileiro e os portugueses. O desenvolvimento dessas outras atividades econômicas, então, contribuíram para o surgimento de vilas e cidades no Rio, no território brasileiro. Vocês lembram, nós falamos, que o Brasil foi dividido em lotes, lembram? Então, que esse lote, chamado de capitanias hereditárias, não deram muito certo. Então, resolveu vir para cá, em 1530, Martim Afonso de Souza, para colonizar, então, essas terras. A princípio, foram divididas, então, em 13 vilas e três cidades. Então, na hora daquilo mapa, nós temos, nesse ponto redondo, com ponto preto no meio, foram as cidades. Um ponto só preto são as vilas. E o espaço verde são as áreas onde era cultivada a cana-de-açúcar, onde tínhamos engenhos. Então, olhando aqui, nessa área aqui, tinha 66 engenhos. Aqui temos uma cidade, aqui, Filipeia. Olhem, vocês podem perceber que já começou a surgir Olinda e Recife, que hoje, sabemos que a cidade de Olinda e a cidade de Recife, começaram a surgir daí. Temos aqui, Porto Calvo e Penedo. Então, nessa área aqui, se formou-se 66 engenhos. Descendo aqui, o litoral, temos mais aqui a vila de Cachoeira e essa área de Salvador, Bahia. Então, daqui se formou-se 36 engenhos. Onde também, atualmente, é Bahia, mais quatro engenhos. Aí, nós temos a vila de Ilhéus, que mais tarde se tornou em cidade, e também Porto Seguro também. Cidade de Porto Seguro, muito visitada por turistas. Então, aqui nessa área, que também pertence à Bahia, formou-se mais quatro engenhos. Descendo aqui, onde seria o Espírito Santo, tem a vila de Vitória, que hoje é a capital do Espírito Santo. Seis engenhos. Campo dos Goitacazes já era Rio de Janeiro. Aqui se formou-se três engenhos. Em São Paulo, quatro engenhos. Duas vilas, três vilas se formaram. A vila de São Paulo, que hoje tem a cidade e o Estado. Vila de Santos e a vila de São Vicente. São Vicente foi a primeira vila fundada no Brasil. Vila de São Vicente. E por que elas foram fundadas no litoral? Por quê? Você percebeu que, a princípio, a colonização deu-se somente no litoral. Por quê? Porque ficava mais fácil o embarque desses produtos, da cana-de-açúcar, para a Europa. Porque foi, antigamente, o único meio de transporte através do oceano. Então, pelos oceanos, se fazia o transporte até chegar à Europa desses produtos, que, no caso, foi a cana-de-açúcar. Primeiro foi o pau-brasil, que foi explorado. Depois veio a cana-de-açúcar. A diferença é que, com a cana-de-açúcar, já começava a se povoar o território brasileiro, colonizando. E veio para cá Martim Afonso de Souza, onde começou a se formar vilas e depois formarem cidades. Então, vamos vendo aqui que, antigamente, era assim, se formavam esses casarões, sempre próximos ao litoral, para, justamente, ficar mais fácil o embarque da cana-de-açúcar para a Europa. Em Genho, são lugares onde se era cultivado a cana-de-açúcar. Ou o açúcar vem da cana-de-açúcar. Certo, meus queridos? Vamos esquecer disso. Então, nós temos aí a Fundação das Primeiras Vilas e Cidades. Depois, nós temos, para finalizar, nós vamos falar mais uma vez sobre essa importância de estudar. Nós estamos finalizando, então, aqui, História, que vai cair em História. Foi o que nós já demos. Em História, nós vamos estudar no módulo O Brasil dos Engenhos, que é onde se formou os engenhos, onde se produzia cana-de-açúcar. Quem fazia a mão de obra era escravizada, eram os africanos que trabalhavam nos engenhos. Eles faziam de tudo para não deixar perder suas tradições. Por isso que eles fugiam para os quilombos, formando as comunidades quilombolas, que, mesmo com a libertação dos escravos, essas comunidades ainda existem até hoje. E, no Rio de Janeiro, temos também a comunidade quilombola também no Rio de Janeiro. Falamos também sobre primeiras vilhas e cidades, que é, fechando, então, os conteúdos de História. Na próxima semana, nós vamos dar mais uma revisada. Ok? Espero que vocês estejam estudando, que isso é importante, estudar, tá? Para as nossas atividades. Então, beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.